Olá pessoal, hoje quero compartilhar com vocês uma lista muito especial, os países mais bonitos do mundo, mas antes deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Tenho certeza de que assim como eu, muitos de vocês sonham em viajar para lugares incríveis e se encantar com as belezas naturais e culturais de diferentes países. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste vídeo. Preparem-se para conhecer paisagens de tirar o fôlego, cidades históricas encantadoras, culturas vibrantes e muito mais. Serão destinos incríveis, cada um com suas características e curiosidades que os tornam únicos e especiais. Esteja pronto para se emocionar e se encantar com a beleza desses lugares. E quem sabe até se inspirar e planejar a sua próxima viagem, tenho certeza de que será uma experiência inesquecível para todos nós. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa jornada pelos países mais bonitos do mundo. Itália. A Itália é o lar de algumas das cidades mais bonitas do mundo, como Veneza, Roma, Florença e Milão. Cada cidade tem sua própria história, arte e arquitetura, que remontam à época dos romanos, passando pelo Renascimento até a Era Moderna. A comida italiana é uma das mais apreciadas do mundo, com pratos famosos como pizza, pasta e risoto. Cada região tem sua própria culinária, com ingredientes e sabores únicos. A Itália também é famosa por seus ninhos, incluindo o Chianti, o Barolo e o Prosecco. Mas, além de suas cidades e gastronomia, a Itália tem paisagens naturais deslumbrantes, como as montanhas dos Alpes e dos Apeninos, os Vinhedos da Toscana, as ilhas paradisíacas da Sicília e da Sardenha e as praias da Costa Amalfitana. Não podemos esquecer de mencionar os monumentos históricos mais famosos da Itália, como o Coliseu em Roma, a Torre de Pisa, o Duomo de Milão, a Fonte de Treve em Roma e o Canal Grande em Veneza. A Itália é um país que tem tudo a oferecer, desde a rica história e cultura, até gastronomia deliciosa e as paisagens naturais deslumbrantes. É um destino imperdível para qualquer viajante. A França Com certeza, a França é um país incrível e um dos mais bonitos do mundo. O país é conhecido por sua elegância, moda, arte, gastronomia e paisagens deslumbrantes. É o lar de algumas das cidades mais bonitas do mundo, como Paris, Lyon, Marseille e Nice. Cada cidade tem sua própria história, arquitetura e cultura, que remontam à época dos romanos, passando pela Cidade Média até a Era Moderna. A comida francesa é uma das mais refinadas do mundo. Os pratos famosos como croissant, queijos e foyer gras. Cada região tem sua própria culinária, com ingredientes e sabores únicos. A França também é famosa por seus vinhos, incluindo o champanhe, o Bordeaux e o Bourgogne. Mas além de suas cidades e gastronomia, a França tem paisagens naturais deslumbrantes, como os Alpes franceses, a Costa Azul, a região vinícola da Bolonha e a região da Normândia, com suas falésias impressionantes. Não podemos esquecer da icônica Torre Eiffel, em Paris, do Castelo de Versalhes e dos Campos de Lavanda da Provence. A França é também um centro de arte e cultura, com alguns dos museus mais famosos do mundo, como o Louvre, em Paris, o Museu de Orsay e o Centro Pompidou. O país também é famoso por sua moda, com algumas das marcas mais renomadas do mundo, como Chanel, Dior e Louis Vuitton. O Japão O Japão é um país incrível e um dos mais bonitos do mundo. O país é conhecido por sua cultura única, tecnologia avançada, paisagens naturais deslumbrantes e gastronomia deliciosa. O Japão é o lar de algumas das cidades mais modernas e futuristas do mundo, como Tóquio, Osaka, Yokohama e Nagoya. Cada cidade tem sua própria cultura e estilo de vida, que refletem a modernidade e a tradição japonesa. A comida japonesa é uma das mais apreciadas do mundo, com pratos famosos como sushi, ramen, tempura e soba. Cada região tem sua própria culinária, com ingredientes e sabores únicos. O Japão também é famoso por seus chás, saquê e cervejas. Mas além de suas cidades e gastronomia, o Japão tem paisagens naturais deslumbrantes, como o Monte Fuji, as florestas de bambu de Arashi yama, os jardins zen de Kyoto e as praias tropicais de Okinawa. Não podemos esquecer das cerejeiras em flor na primavera e das flores vibrantes do outono. O Japão também é um centro de arte e cultura, com algumas das tradições mais antigas e ricas do mundo, como o teatro kabuki, o haiku e o ikebana. O país também é famoso por sua tecnologia avançada, com empresas líderes mundiais em eletrônicos, automóveis e robótica. E é um destino imperdível para qualquer viajante. O Brasil O Brasil também é um dos países mais bonitos do mundo, com uma enorme variedade de paisagens naturais deslumbrantes e culturas ricas e diversas. O Brasil é o maior país da América do Sul, com uma área total de 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. E é o quinto maior país do mundo em área. O país é famoso por suas praias paradisíacas, como as praias de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, a Praia do Fonte, na Bahia, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará. Além disso, o país tem uma floresta tropical única e uma das maiores do mundo, a Amazônia, que é o lar de uma incrível diversidade de plantas e animais. Outras paisagens naturais deslumbrantes incluem as Cataratas do Iguaçu, uma das maiores quedas d'água do mundo, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com suas dunas de areia branca e lagoas cristalinas, e a Chapada Diamantina, na Bahia, com suas cachoeiras, cavernas e formações rochosas. Além disso, o Brasil tem uma cultura rica e diversa, com influências indígenas, africanas e europeias. A música brasileira é famosa em todo o mundo, incluindo o samba, a bossa nova e o forró. A culinária brasileira é igualmente diversa, com pratos regionais únicos, como a feijoada, no Rio de Janeiro, e a moqueca, na Bahia. O Brasil é um país de beleza natural incomparável, com uma cultura rica e diversa, que oferece uma experiência única para visitantes de todo o mundo. A Nova Zelândia A Nova Zelândia é um país incrível e também um dos mais bonitos do mundo. O país é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, atividades ao ar livre e pela cultura Maori. É o lar de algumas das cidades mais famosas do mundo, como Auckland, Wellington e Queenstown. Cada cidade tem sua própria cultura e estilo de vida, que refletem a personalidade única do país. A comida da Nova Zelândia é baseada em ingredientes locais, incluindo frutos do mar frescos, carne de cordeiro, frutas e vegetais. Os vinhos e as cervejas da Nova Zelândia também são famosos em todo o mundo. Mas a verdadeira atração da Nova Zelândia são suas paisagens naturais espetaculares. O país tem uma variedade de ambientes naturais, desde praias de areia dourada até montanhas nevadas e fiordes deslumbrantes. A Nova Zelândia é o lar de muitos parques nacionais. Incluindo o Parque Nacional Abel Tasman, o Parque Nacional Tongariro e o Parque Nacional Fjordland. Além disso, Nova Zelândia é um destino popular para esportes radicais e atividades ao ar livre, como bunk jump, rifting, ski, snowboard, escalada e caminhadas. O país também é um destino popular para a observação de baleias, golfinhos e pinguins. A cultura maori da Nova Zelândia é rica em tradição e história, com muitas oportunidades para experimentar as danças e costumes maoris, bem como visitar marais, que são espaços culturais maori tradicionais. A Nova Zelândia é um país incrível, com paisagens naturais deslumbrantes, atividades ao ar livre e uma rica cultura maori. É um destino imperdível para qualquer viajante que deseja experimentar a natureza e a cultura em um país pacífico e acolhedor. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam se encontrar com esses lugares maravilhosos. E não esqueça de deixar o seu comentário abaixo, contando qual foi o seu país favorito. E se você já teve a oportunidade de visitá-lo. Ficarei muito feliz em saber mais sobre suas experiências e opiniões. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.